Toda vez que eu busco, eu dedico a minha família e a todos os músicos também que estão na estrada. Só Deus sabe o quanto é difícil. E agradeço a todos por esse momento maravilhoso. A música fala isso aqui. Um dia eu saí e pus o pé nessa estrada. E meu coração foi meu guia, enquanto eu ensinava aprendia, muda das mãos amazenadas. E me deu ventura, eu perdi muito tempo, ou das vezes bem que eu podia, se era mais que eu não sabia. Quando eu cansei e fui morar na primeira estrela do céu, só então foi perdoe de segurança. E a primeira estrela do céu, estava em casa e eu podia buscar, se eu te imaginei, amor. Ah, eu vou começar a fazer isso aqui.